E estamos aqui agora na Freguesia de Santa Cruz, na Praia da Vitória, fica para aquele lado, e vamos aqui ver uma coisa especial que eu vi aqui, uma coisa que se chama-se Império do Divino e Espírito Santo da Caridade, Império do Divino e Espírito Santo da Caridade. Vamos ver agora o que é que é, que fica na Freguesia de Santa Cruz, no Conselho da Praia da Vitória, da Ilha Terceira, é onde nos encontramos agora, vamos lá ver isso, o que é que será, estou a ver aqui a linda paisagem nesta ilha, é uma construção que remonta ao século XX, mais precisamente em 1941, vamos ver ali, se não vai me ar, praia, e o que está a me referir, vem ali, o que é que acham, bom dia, é uma igreja isto aqui? Eu não sei o português, estou desculpa. Ah, esta é a igreja? Então, é uma das igrejas. Ah, uma das igrejas, sim, mas é uma igreja católica? Eu acredito. Eu acredito? Não 100% seguro. Ok, desculpa, eu estou bem novo na ilha. Ok, eu também, obrigado. Ora, tivemos ali já, ora 23 de Setembro de 1995, vamos lá tentar uma espectadela lá dentro, ver o que é que é que conseguimos ver. Tivemos uma linda paisagem, já vamos ali para fazer o meu mirador, continuamos a seguir a nossa aventura, uma capelazinha, agora vamos lá ver por dentro, está fechada a porta Mas não dá para ver, estão a ver? Espírito Santo Isto temos... Vamos ver daqui a lado... 3 de Setembro de 1995 O que é que é isto? Aqui deste lado... Este edifício... É... Aqui também... Parece que é uma sala de reuniões... Estão a ver? Deve ser de oração talvez... Não tem ali pratos... E copos... Como Zana... Vamos chegar agora mais para baixo... A ver o que é que se passa ali para aquele lado... Isto... É domingo de manhã... 9 horas da manhã... Ainda ninguém acordou... Que o pessoal ainda está todo a dormir... É... É menos uma hora do que no continente... São 9 horas aqui... Aí serão 10 horas... Não é? Vamos ali o pôr do sol daquele lado... Estão a ver ali... Já levantou... Nasceu ali dentro... Do oceano... Olhem... Olhem... Flores... Olhem a paisagem... O que é que acham? É engraçada não é? E a terceira... Conceito para aí... Da... Da vitória... Vamos ver o nosso carro... Aqui o nosso carro da Luguer... Estão a ver... Foi o que... No que viámos... Naquele lugar... Está um pouco já massacrado... Não é? É para isto... Isto pessoal... Um pouco cuidado tem com os... Aqui... Um gás óleo... Depois que viemos... Neste carro... Vamos lá continuar a nossa aventura... Olá... Muito bem vindo aos Açores... Estas não tem a porta... Olha... Esta está para parir... Esta mesmo... Os Açores... Estão a ver... Tanto a limpeza... Tem que fazer limpeza... Aqui... Estes bezerrinhos... No caminho encontramos aqui... Uma igreja... Estão a ver... O que é que... Nos faz impressão... A nós... E agora... Um obstáculo... Habitual aqui... Temos aqui mais um império... Olá... Meus amigos... E cá estamos nós... Indiretamente dos Açores... Parol da Ponta... E pronto... Estão... Então sim... O que é que achou... Não te esqueça de adicionar o canal... Almas Adventures... Esta Irmandade celebra a festa em honra do Espírito... Do Divino Espírito Santo... No último Domingo de Setembro... Realiza-se o cortejo... Para a Igreja... Santa Cruz... Fica daquele lado... Onde é separada a Missa... A Missa... E a Crua... A Cruação... Vou dizer... Só para complementar isso... A festa continua até a quinta-feira seguinte... Durante os dias... Eu posso assistir as diversas atividades de natureza cultural... E o programa costuma encerrar... Com a famosa... Torá da Acorda... Que é no sábado seguinte... Vem aqui... Por causa disto... Como já tenho a dizer... Império do Espírito Santo... Da Caridade... Isto é um de cada nome... Vale-me Deus... Da Caridade... I am comenta... Chega do Espírito Santo... Do Espírito Santo... Uma velha... Que é o velho... Ficaira... Que é um velho... Que é o velho... Música Tchau.